Dia 14 de dezembro, o consulado de Lagoa Vermelha, que representa o Grêmio, está realizando um jantar. O local desse jantar é o CTG Alexandre Pato, às 20h. E nesse evento a gente vai estar recebendo muitos ex-jogadores, integrantes da direção do Grêmio, o gaúcho da geral, que é um símbolo da torcida do Grêmio hoje. E estão todos convidados, os ingressos estão à disposição. No posto Santo Antônio, na loja Dress, lá do meu amigo Felipe, da Juliana, e também com os integrantes do consulado. Então a gente tem aí vários locais de venda de ingressos, o pessoal está também através dos grupos de WhatsApp divulgando. E a gente espera que todos os gremistas de Lagoa Vermelha façam um presente nesse evento aí.